O César, mais um sucesso popular do Bolinha, em nome de Serra Vila, voltam já! Bolinha, Bolinha, está na hora de você ir para a minha vida! Bolinha, Bolinha, está na hora de você ir para a minha vida! Bolinha, Bolinha, está na hora de você ir para a minha vida! Este sábado, todos jogos ao vivo no Campeonato Brasileiro! Para São Paulo e Minas, direto do Beira Rio, Internacional de Porto Alegre e Palmeiras! E para todo o Brasil, Atlético Mineiro e Porto Fogo! Uma rodada de clássicos do Campeonato Brasileiro, com transmissão simultânea da melhor equipe de esportes da TV brasileira! Neste sábado, 4 da partida! Estamos em nome de Serra da Lina, seguindo o show de sucesso! Depois do sol, depois do banho, hidrate sua pele com o tradicional creme Serra da Lina! ANGELO!